Por motivo, gente, de rasgar as roupas, abrir a gaveta, o dia amanhã vestido rasgado, a gente teve que improvisar uma rodinha ali na cômoda dela, virar a cômoda pra parede, aí a gente vira ela assim e levanta o pano, que ela não pode nem saber o que é aqui, porque se ela descobrir, ela vai lá, pega as roupinhas dela, que aqui é a blusa, ali é o vestido, aqui, tá chegando ali, vai ver tudo, se ela descobrir, já era, e aqui as roupas de frio, e ali as coisas que ela já rachou, jogou ali atrás, é desse jeito, gente, aí cada dia a gente vai ter que acostumar com alguma coisa, né? Não é, Dã Maria? A senhora é arteira? A senhora é arteira? Não, arteira. A senhora não é feia, a senhora é bonita. Aí depois, gente, a gente tem que rastar ela lá pro canto de novo, e ela viu, desculpa, ela já era. Aí chegou e me pegou no frago aqui, ó, ele mostrando o vídeo aqui. Aí é assim, ali tá com a boneca, todo dia dá umas cacetadas naquela boneca ali, dá até dom. Pronto, aí ali tá com a minha dela, e assim nós vamos vivendo a vida, né? Que Deus nos abençoe sempre. Né, Isaia? Força e fé, muita luta, mas Deus é fiel. Cada dia.